Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Lu Prado. Se você é novo, já se inscreve aqui no canal, deixe seu curtir e corre me seguir lá no Instagram, que é arroba aulupradocunhablog. Pessoal, no vídeo de hoje, ai meu Deus, eu tô muito ansiosa. Antes de tudo, que eu sei que vocês estavam perguntando já do vídeo passado, nós estamos gravando na casa da minha mãe, porque a nossa tá em reforma, em obra, tudo. Então, nós estamos na casa da minha mãe até acabar a obra. Então, os vídeos que eu estou gravando é da casa da minha mãe, é o do fogão, já tinha gravado na sala, e aqui também é a sala, só que outro ponto. Então, vocês viram que eu tô aí usando as decorações aqui da minha mãe para poder gravar os vídeos, e eu tô muito feliz. Vocês não têm ideia do quanto eu tô feliz, porque chegou mais um item aqui em casa. Como eu falei pra vocês, a obra não acabou, a obra tá com tudo, acho que vai ficar pronto aí, mais rápido do que a gente até mesmo imaginava. Mas chegou um item muito especial pra nossa cozinha também. Já tinha mostrado o fogão pra vocês, né? E hoje chegou outro item, assim, que eu tô... Meu Deus do céu! Era um item que eu tava querendo muito, e eu realmente consegui encontrar um que tivesse o design, tivesse o modelo que eu gostava. Você vai trazer ele aqui? Mentira! Meu Deus! É a produção. A produção! Você vai... Gente, chegou o nosso forno! Ai, gente, olha que forno lindo! Gente, eu queria dormir com os meus móveis, com os aparelhos que tão chegando, tipo, dormir com eles e, sabe, ficar agarrada, assim, até o dia que for, pra realmente colocar eles na cozinha, sabe? E esse daqui, nossa, amor, já tá cheio de pó aqui em cima, que a gente deixou a linha um cômodozinho, sabe, que minha mãe não usa, e a gente tá deixando todas as nossas coisas que tá chegando lá. Gente, e esse é o nosso forno, gente. O quanto eu tô apaixonada, porque esse é um modelo que eu gostei muito, e quando eu bati o olho, eu falei, é esse que a gente vai levar. O que você achou o modelo, hein? Top! E eu vou mostrar ele com um pouquinho mais de detalhes agora pra vocês. Gente, ele tá com plástico, porque esse era o último da loja, e eu falei, eu quero esse, eu quero esse. Você tá, amigo? Eu quero esse, e aí eu trouxe o do mostruário. Porque o outro era, tinha outro lá, mas era outro modelo, e eu não gostei. Eu falei, não, eu quero esse que eu tô vendo aqui. Aí o moço, o vendedor falou, não é só se você levar esse. Eu falei, então é esse que eu vou levar. O nosso forno, ele é de 50 litros, ele é da marca Britânia, e assim, gente, eu pesquisei muito antes de poder comprar, e eu queria um de 50 litros, justamente porque, né, pra dar pra assar tudo. E olha só o design dele, gente, é muito lindo. E ele tem, ó, essa parte de inox, como vocês estão vendo aqui, os puxador também na frente. E assim, gente, era realmente tudo que a gente precisava, e tudo que a gente queria. Esse é o design, assim, que eu queria mesmo, sabe? Quando eu vi o tamanho desse puxador, que era exatamente como eu queria, sabe? O design dele, assim, a gente fica apaixonada, e eu falei, é esse que eu vou levar. E aí eu tava pensando, né, gente, a minha caixola que eu falei, eu tava pensando se eu ia ou não mostrar algumas coisas que estão chegando, né, aqui pra vocês, porque depois no tour vocês vão ver também, né? Só que aí eu fiquei pensando, no tour é uma coisa diferente, no tour vocês vão ver onde cada um vai ficar, vai ver como que é os móveis, então assim, vai ser uma emoção. Então, porque é uma emoção quando chega aqui, né, os aparelhos, os móveis pra gente, mas eu acho que quando a gente for fazer o tour, também vai ser uma emoção muito maior também pra vocês, pra ver, tipo, eu mostrei o forno pra vocês, agora vocês estão vendo como que é o nosso forno, mas depois quando vocês olharem o tour, vocês vão falar, ah, é aí que ela colocou o forno, e tipo, nossa, ficou muito bom, sabe? Tipo, vocês vão lembrar que eu já tinha mostrado pra vocês, mas depois vocês vão ver onde que eu coloquei cada cantinho, e na onde ficou. Então, assim, eu tô muito ansiosa, gente, eu tô tão feliz que cada, tipo, chega um quadro aqui, eu queria gravar sobre o quadro pra vocês, tanta coisa, sabe? Chegou muita coisinha de decoração, só com as coisinhas de decoração que eu tô vendo, algumas coisas assim, que eu tô vendo que tá com preço bom, que já, tipo, que eu gosto, e que eu sei que se eu não levar eu não vou encontrar mais, então eu já comprei algumas coisas, e eu não vou mostrar pra vocês, porque eu pretendo, coisas de decoração, eu quero mostrar só, nos vídeos de realmente de decoração, quando a gente estiver já na parte de decorar, tudo, e olha, tem muita coisa, gente, tem muita coisa na parte de decoração, e também tem muitas outras coisas pra gravar pra vocês, pra mostrar pra vocês de eletrodomésticos, eletrodoméstico, que tá chegando, de móveis, que tá chegando, então assim, a nossa alegria vai aumentando mais e mais e mais e mais, sabe? então acompanhem todos os vídeos aí, porque olha, tá realmente demais, eu queria muito agradecer a todo o carinho que vocês estão tendo com a gente, esse é realmente um momento muito especial pra gente, e eu fico muito feliz de ver que vocês ficam felizes com a nossa felicidade, então assim, muito obrigada, e mais uma vez, se você é novo por aqui, já se inscreve, curte, porque isso ajuda muito, gente, na divulgação aqui do canal, e o Jataci, aqui atrás, fala pra pessoal se inscrever, se inscreve no canal, deixa eu curtir, e segue no Instagram, que é arroba, lupradocunhablog, isso, vai estar passando aqui também, gente, então é isso, um grande beijo da Lu, e a gente se vê aqui, nos próximos vídeos, tchau, tchau,